Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Vereadores realiza hoje sessão solene de entrega da medalha Victor Hugo Lopes de Castro, homenagem que leva o nome do primeiro comandante da Estação de Bombeiros de Santa Maria, criada em março de 1955 e instalada provisoriamente nas dependências do antigo prédio da Prefeitura Municipal, na rua Vale Machado. A medalha Victor Hugo Lopes de Castro foi instituída por decreto legislativo de autoria da vereadora Maria de Lourdes Castro, no ano de 2012, e foi consolidada pela Lei Municipal 6040, de 6 de janeiro de 2016. É destinada a componentes do 4º Comando Regional de Bombeiros, que tenha se destacado por suas ações em prol da comunidade. Para compor a mesa de honra, chamamos vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, O agraciado desta solenidade, primeiro sargento do 4º Comando Regional de Bombeiros, Mauro Ricardo da Fonseca de Souza, Ainda para compor a mesa de honra, chamamos o tenente-coronel Luiz Marcelo Gonçalves Maia, comandante do 4º Comando Regional de Bombeiros, Sr. Luiz Eliton Cordenuzzi, superintendente da Superintendência de Proteção Social, Cidadania e Direitos Humanos, representando neste ato o prefeito municipal César Schirmer. Tenente Denardi, representando o comando da 3ª Divisão do Exército. Registramos a presença de Maria Margarete Silveira, presidente do Rotary Clube Santa Maria e Membuí, João Morales, representando o Conselho Municipal do Idoso, João Marcos Adé de Castro, representando a Academia Santa Mariense de Letras. O Poder Legislativo Municipal tem a satisfação de recebê-los para homenagear o Comando Regional de Bombeiros pela data comemorada no dia 2 de julho, dia do bombeiro, e, assim, declaramos aberta a sessão solene da entrega da medalha Vitor Hugo Lopes de Castro. Neste momento, convido a todos, para imposição de respeito, cantarmos o hino nacional, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Abertura Vitor Hugo Lopes de Castro Ouviram do Ipiranga as margens placidais de um povo heróico, brado, retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o creio dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, retolada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Estela, esporte, marido, colosso E o teu futuro espereça a grandeza Terra adorada, entre outras mil És no Brasil, ó pátria amada Dos filhos, deus, 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 deus Mãe, gente, pátria amada, Brasil Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminaram o sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos voces, tem mais vida Nossa vida, do que eu seio mais amores Ó pátria amada, retolada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas serve-te a justiça clava forte Verás no fim o teu não foge à luta Entende quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Ó pátria amada Os filhos deste sol, és mãe, gente Pátria amada, Brasil Senhoras e senhores Com a palavra o vereador doutor Tavôres Fernandes Que fará seu pronunciamento e apresentará o agraciado de hoje Boa noite, senhor presidente Novos colegas vereadores e vereadoras Centro Mauro Ricardo da Fonseca de Souza Homenageado esta noite Senhor Tenente Denardi Representando o comando da terceira DE Senhor Tenente Cornel Luiz Marcelo Gonçalves Maia Comandante do quarto comando regional de bombeiros Demais autoridades já mencionadas pelo protocolo Senhores e senhores presentes neste plenário Público que nos acompanha através da TV Câmara Esta noite, com certeza E muito especial para todos nós Vereadores e vereadoras Também a todos os municípios São tamarense Mas não tenho dúvida Que muito mais para nossos irmãos bombeiros Me sinto muito lisonjado De ter sido escolhido pelos meus colegas Pares dessa casa Por ser o locutor dessa homenagem Na noite de hoje E mais ainda Por ser a primeira vez Que essa casa entrega essa distinção Especificamente Como filho de soldado da Brigada Militar E tendo dois gêneros também da Brigada Militar Um deles Integrante dos bombeiros do quarto comando regional Me sinto ainda mais orgulhoso E emocionado em estar na tribuna neste momento Então desde já registro O meu agradecimento A todos os meus colegas Vereadores e vereadoras Hoje entregaremos a medalha Vitor Hugo Lopes de Castro Capitão Vitor Hugo Lopes de Castro Que leva esse nome Em homenagem ao primeiro comandante Do quarto comando Regional de Bombeiros Entre os anos de 1955 e 1963 E que nos dias de hoje Está sob o comando do Tenente Cornel Luiz Marcelo Gonçalves Maia Presente aqui nessa noite solene Prestigiante dessa sessão Que presta decisão destinada A um componente Desse importante comando regional O quarto comando regional de bombeiros Foi criado em 16 de março de 1955 Na época chamado de Estação de Bombeiros de Santa Maria Instalado inicialmente de forma provisória Nas dependências do antigo prédio Da Prefeitura Municipal de Santa Maria Na rua Vale Machado Em 1964 foi anunciada a construção De um novo quartel para a corporação Agora na rua Coronel Lideral E um espaço na época Era ocupado pelas quadras Do Avenida Tênis Clube Desde lá então até hoje Encontram-se instalações Do quarto comando regional de bombeiros Após dois anos de obras O quartel foi inaugurado No dia 16 de março de 1966 Na chamada Praça da República Popularmente hoje conhecida Como Praça dos Bombeiros No dia 10 de julho de 1970 A Estação de Bombeiros de Santa Maria Passou a pertencer Ao primeiro regimento de polícia montada Primeiro RP Monte Com o nome De Primeiro Esquadrão Especial de Socorro Em 1974 Por ocasião da reestruturação Foi alterado seu nome Para quarto grupamento de combate a incêndio Quarto GCI Ao passar dos anos As ações e a capacidade operacional Da corporação cresceram Gradativamente com a conquista De equipamentos e novas estruturas Como a quadra de instruções Saldo de operações E outros departamentos importantes Para o funcionamento Do quartel da corporação Em 1983 Um sonho antigo foi realizado Com o recebimento De um compressor de recarga Que possibilitou a recarga Das ampulas para mergulho Melhorando a eficiência De ações de busca e salvamento Nas águas Esse trabalho da corporação De Santa Maria Hoje é destaque No estado Com a ação das unidades De resgate E salvamento aquático Em 1983 Também já ganhava destaque O trabalho do grupamento Em atividade de treinamentos De prevenção A comunidade pode participar De cursos básicos De bombeiros voluntários Tendo como conteúdo programático Táticas de combate A prevenção a incêndio Busca e salvamento E educação física aplicada Na parte de treinamento Da corporação Foi realizado O primeiro estágio De salvamento Em altura Do interior do estado Em 1989 As ações de prevenção Junto à comunidade Foram expandidas Com o lançamento Do plano piloto De educação Para a prevenção De incêndio Nas escolas municipais De Santa Maria Que continua sendo Feito até hoje No mês de janeiro De 1998 O quarto GCI Passou a denominar-se Comando Regional De Bombeiros Central Alterando sua responsabilidade Territorial Com o primeiro programa Bombeiros nos bairros Onde foi elaborado Atividade de prevenção Também chegaram Os bairros de Santa Maria Em 1999 Ação que visa Transmitir aos moradores Orientações Preventivas Para o combate A incêndio No ano de 2004 Foi mudada A designação Do agrupamento Por decreto estadual Passando a se chamar Quarto Comando Regional De Bombeiros E extinguindo-se Com esse ato O quarto Complemento De combate A incêndio Senhoras e senhores Não raro Presenciarmos Grandes tragédias Que denotam O quadro E é preciso Que tenhamos Nos bombeiros Não somente Um profissional Talhado Para esta função Mas sim Um verdadeiro herói Pois muitas vezes Mesmo a falta De equipamentos adequados Para fazer Frente a sinistros Acidentes E outras Emergências E quando se contrasta E aparece O verdadeiro espírito Solidário E humano Dos nossos bombeiros Dessa forma Não é por acaso Que no sonho De muitos meninos Projeto para a vida adulta A figura do bombeiro E que este Embala suas imaginações Tenham dentro Da minha casa Na minha família E este exemplo latente Onde meu neto De cinco anos Diz a todo momento Que vai seguir Os passos do pai Meu gero Primeiro sargento Leandro Também do quarto Comando regional De bombeiros Mas não é simplesmente Pela sirene Do caminhão Ou pelo fardamento O sonho De ser bombeiro Está em viver No limite do perigo Para salvar vidas Está no ensinamento Cristão De estender a mão A quem precisa Está no extremo esforço De proteger O patrimônio material Mas também No mais singelo momento De auxiliar Em um parto Por exemplo Como já aconteceu Por diversas vezes Em momentos de emergência No último sábado Foi comemorado O dia do bombeiro Se comemora Nesta data De forma alusiva Criação do corpo Provisor de bombeiros Da corte Criado Em 2 de julho De 1856 No Rio de Janeiro Que teve por comandante O major João Batista De Moraes Antas É uma Rememoração Desse dia Uma homenagem Ao constante Devotamento E aos atos De heroísmo Praticado Por todos Que pertence E tem pertencido A esta exemplar Corporação Na qual o povo Cegamente confia Mais do que Refrisar As menções Que enaltecem A profissão De bombeiro Mais do que Revisar Heroics Passage Quero destacar Essa justa homenagem Aos profissionais Da área Do combate ao fogo Das ações De resgate Do socorro imediato Em situações De extremo perigo Que deve Com certeza Ficar emocionados Com as distinções Que recebe Alguns Nos seus quartéis Com menções Horrosas De diversas Naturezas Então como disse Ainda no início Da minha locução Essa homenagem Prevista Na lei 6040 De 6 de janeiro De 2016 Que consolida A legislação Referente A concessão De medalhas Comendas Prêmios Certificados Troféus Distinções Títulos De beneverência E outros Com decorações Será entregue Ao componente Do quarto Comando Regional De bombeiros E que tenha Se destacado Por suas ações Em prol Da comunidade Desta forma Utilizei Como preâmbulo E de forma Sintetizada A história Do nosso Quarto Comando Regional De bombeiros Que hoje Tem como seu Integrante O primeiro Sargento QPM2 Mauro Ricardo Da Fonseca De Souza E que receberá A distinta Medalha O primeiro Sargento Fonseca Nasceu No dia 29 de novembro De 1962 Na cidade De Santiago Rio Grande do Sul E ingressou Como praça No corpo De bombeiros No dia 5 de julho De 1988 E nos dias De hoje Presta seu serviço Na segunda Sessão De busca E salvamento Do primeiro Subgrupamento De combate A incêndio No quarto Comando Regional De bombeiros Filho De Miguel Falx De Souza E Irene Maria Da Fonseca De Souza És que não Se encontra Mais entre nós Aqui no plano Terreno É casado Com a senhora Ana Cláudia Aguinar Molina A qual Conheceu Por culpa De sua Profissão No ano De 2001 Em meio A uma Ocorrência De afogamento No interior De São Sepé O primeiro Sargento Mauro Conheceu A pessoa Que alguns Anos Depois Lhe daria Seus bens Mais preciosos Sua razão De vida Seu filho Murilo De 11 anos E Carolina De 8 Em 2004 Sargento Fonseca Ingressou Na Força Nacional Já no ano Seguinte Nasce Seu primeiro Filho Murilo Período Bastante Difícil Para ele E para Sua família Pois Tinha Que se Ausentar Por diversos Meses E quando Retornava Era por pouco Tempo Pois Estava Atuando Junto A Força Nacional Em outros Estados Como Distrito Federal Rio De Janeiro Mato Grosso Sul Maranhão E Fortaleza Em meio A sua Atuação Na Força Nacional Em 2008 Veio Sua filha Carolina Ainda Na Força Nacional Atuou Nos Jogos Pan-Americanos De 2007 Para Pan Também Naquele Ano E Entregou As Forças De Segurança Na Copa Da Confederações E na Visita Do Papa Ao Brasil Em 2013 E Copa Do Mundo Em 2014 Com 28 anos De serviço Prestado ao Corpo De Bombeiros No Rio Grande do Sul Completados Hoje Possui diversos cursos Dentre eles Vale destacar Curso de Formação De Soldado De Bombeiros Militar Em Santa Maria No ano De 1988 Curso de Busca E Salvamento Em Altura Na Capital Gaúcha Em 1995 Curso de Mergulho Autônomo Em Porto Alegre No ano De 2000 Curso e Estágio De Aplicação Tática Da Força Nacional Em Brasília No ano De 2004 Curso de Resgate De Feridos Em Área De Risco Em Porto Alegre Em 2005 E Curso Técnico De Segurança De Segurança Pública Em Porto Alegre No ano De 2014 Participou Também Dentro de outros Importantes eventos Além dos já Mencionados Como Do concurso De Polícia Militar Bombeiro Padrão Rio Grande do Sul O qual ficou Em primeiro lugar Em 2002 Participou Desta vez Como instrutor Do curso E Estratégia De Aplicação Estática Da Força Nacional Em Montenegro No ano De 2006 Também Como instrutor Participou Na preparação Dos militares Do Exército Brasileiro Que integraram A equipe De Saúde Do 19º Contingente Da Campanha Da Companhia De Engenharia Da Força De Paz Empregada Na Missão De Estabilização Do Haiti No ano Passado Possui Ainda Outras Contecorações Como Medalha De Serviço Prestado Defesa Civil Medalha Do Serviço Prestado Grau Bronze Medalha Do Serviço Prestado Grau Prata E Medalha Do Reconhecimento Mérito Policial Militar Com certeza Dentro Desses 28 Anos Dedicado Ao Corpo De Bombeiros Sua maior Satisfação Foi E ainda É ajudar E salvar Vidas Para o Sargento Fonseca O 4º Comando Regional De Bombeiros É como um Segundo Largo Seus Colegas Mais antigos E até mesmo Os que já Foram Para a Reserva São como Mestres Professores Colegas E Fardas Que são Verdadeiros Exemplos De Vida E Profissão Tem também Para os mais Novos Muito Respeito E Estima Em alguns Casos Até como Filhos O qual Sentem Que tem O dever De Proteger Orientar E Ajudar Sendo Assim Tem Todo Com Parte De Sua Família Durante Todos Esses Anos Como Bombeiro Um dos Fatos Mais Marcantes Ao longo De Sua Carreira E que Foi Percebido Claramente Pelas Pessoas Mais Próximas Foi Quando Seu Colega E Amigo O Soldado Tasqueto Teve Sérias Complicações De Saúde Enquanto Trabalhava Em um Combate Incêndio Em Mata Sendo Inclusive Hospitalizado Na UTI E Por Um Período Longo E Correu Risco De Morte Sentiu O Fato Como Seu Colega Fosse Um Filho Em Seus Momentos De Retidão Orou Junto Com A Família E Colegas Para Que Deus O Salvasse E As Pestes De Todos Foram Ouvido E Assim Foi Agraciado O Primeiro Sargento Fonseca É Um Grande Profissional Que Acima De Tudo Ama O Que Faz Nesses 28 Anos Como Bombeiro Sempre Se Destacou Por Suas Atitudes Dedicação E Capacidade Profissional Elevando Assim O Prestígio Do Corpo De Bombeiros Da Brigada Militar E Do Estado Do Rio Grande Sul Junto A Toda Sociedade E Outras Organizações Desde Que Integrou O Quarto Comando Regional De Bombeiros Em Especial Agora A Segunda Sessão De Busca E Salvamento Estreito Laço Com Outras Unidades Demonstrando Em suas Trocas De Conhecimentos O Qual Sempre Que Possível Transmite Com Seus Subordinados E Superiores Hierárquicos Então Senhores E Senhores Para Encerrar Minha Locução Quero Destacar Que Para Ser Bombeiro É Preciso Coragem Para Ir Onde Ninguém Quer Ir Para Pôr Em Risco A Vida Por Pessoas Que Nunca Viu Para Ser Bombeiro O Corpo Precisa Saber Que Não Há Diferença Entre A Madrugada Fria Ou Verão Quente Entre A Água E O Fogo Todos Se Igual Ao Som Das Sirenes Tem Que Gostar Da Química Entender Um Poco De Física Gostar De Caminhões Entender Como Funciona O Corpo Humano Saber Conversar Com Fogo E Com Água Mas Principalmente Tem Que Gostar De Gente Saber Que Nem Todas Estrelas Do Céu Vale Uma Vida Humana E Para Salvá-la Tudo Que Tem Será Posto A Disposição Inclusive A Vida Do Próprio Bombeiro É Preciso Ser Abnegado Um Apaixonado Por Aquilo Que Faz Porque Dentre Todos Os Bombeiros Que Já Conheci Jamais Vi Algum Que Tenha Mesmo Que Por Um Minuto Só Ser Arrependido Da É Ter A Fé Que A Recompensa Pelo Seu Valoroso Serviço Virá Pelo Sorriso De Uma Pessoa Aliviada De Sua Aflicção Do Olhar Doce Daquele Quem Acaba De Ser Salvo De Um Acidente Ou De Um Desastre Ou Apenas Pelo Simples Mais Significativo Obrigado Daquele Que Foi Resgatado No Meio Da Morte Para Retornar A Vida Ser Bombeiro É E Proteger A Sua Mais Perfeita Criação O Ser Humano É Demais Ser Vivos É Manter A Cesa A Chama Do Seu Maior Dom A Vida Encerro Então Com Uma Frase Retirada Da Canção Dos Bombeiros Bravo Homem Do Fogo Chamado Vanguardeiro Da Terra E Do Mar No Socorro Levando A Esperança Para Vidas E Lares Salvar Meu Muito Obrigado Convidamos O Vereador Doutor Tavares Fernandes Para Em nome Do Poder Legislativo Municipal Entregar A Medalha Victor Hugo Lopes De Castro Ao Primeiro Sargento Do Quarto Comando Regional De Bombeiros Mauro Ricardo Da Fonseca De Souza Basto Pocao De Boca P Com a palavra, o primeiro sargento Mauro Ricardo da Fonseca de Souza. O primeiro sargento Mauro Ricardo da Fonseca de Souza. O primeiro sargento Mauro Ricardo da Fonseca de Souza. Mas faço questão de agradecer essa honra que hoje recebo. E nela eu já incluo a minha família e vocês, meus irmãos de farda. Primeiramente, lerei um texto com três itens muito importantes que uma pessoa deve ter sempre em seu coração, por mais que ela cresça e evolua na sua carreira. Chama-se humildade. Diz o seguinte. Ser humilde com seus superiores é uma obrigação. Com seus colegas de graduação, uma cortesia. E com seus subordinados, uma nobreza. Começo agradecendo primeiro a Deus, pois quando eu nasci, deu a mim o maior tesouro que alguém pode querer, a saúde. Em seguida, agradeço a este homem que está ali com 78 anos, o senhor Miguel, meu pai. Homem de origem humilde, digno, honrado e honesto. Homem que na infância conhecia o árduo trabalho de pé na distância, mas que sempre lutou e acreditou em dias melhores. O senhor, meu pai, junto com minha mãe, já falecida, infelizmente, deram aos seus filhos e às suas filhas educação, bem como souberam transmitir a nós valores como caráter, honra, dignidade e honestidade. Por tudo isso, digo, sempre divulgurecer seu filho, que o senhor foi e é e sempre será o meu herói. Obrigado, meu velhinho querido. Agradeço a minha esposa, Ana Cláudia, mulher honesta e digna, companheira nos momentos bons e também nas horas difíceis, mãe exemplar e abnegada, a ti, de coração agradeço por compartilhar contigo e nossos filhos, Murilo e Cacá, a minha vida. Obrigado, minha amada. A vocês, irmãos de farda, que deram a mim um voto de confiança, que me ensinaram a ser bombeiro. A vocês, que na época da total ausência de proteção individual, quando tínhamos apenas o capote de lã, o capacete preto e sequer luvas tínhamos, diante de tudo isso, jamais vi em seus rostos a expressão de medo, derrota ou covardia. Vi, sim, coragem, rusticidade, garra, abnegação. E como vocês diziam para mim, sangue nos olhos recruta. A vocês, que no jargão militar, são chamados de casca grossa, e nesse grupo me incluo, pois sou cria de vocês. Vocês, que enfrentaram a fúria das chamas, o desafio da altura e a total escuridão em águas profundas e traiçoeiras, digo, são os melhores. E tenho certeza que mesmo na reserva, quando houve a sereide cortando o espaço, o coração de cada um bate mais forte no peito, porque ninguém escolhe ser bombeiro, Deus é que escolhe. Encerro meu simples agradecimento, fazendo uso das sábias palavras pronunciadas por Theodore Roosevelt. Trecho este, que diz muito a nós, que ao longo de nossos anos aprendemos a vibrar com as vitórias e também aceitar as derrotas, pois o nosso dia a dia é no fio da navalha. Tênue é a linha entre vida e morte, e é aí que nós fazemos a nossa parte. O texto é o seguinte. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrotas, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhecem vitórias nem derrotas. Muito obrigado. Força! 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 Com a palavra, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos colegas componentes tamês, tenente Denarte, Cordenuz, que aqui representa o nosso prefeito de Santa Maria, nosso querido comandante, tenente coronel Maia, que tem feito um trabalho brilhante na nossa cidade, querido por toda a corporação, e tem ajudado Santa Maria em todos os momentos difíceis. E tem sido muito parceiro dessa casa quando é chamado para ajudar em qualquer situação que for necessária. Foi parceiro na elaboração da nossa legislação, que vai ajudar no desenvolvimento da cidade, junto com sua equipe do Corpo de Bombeiros, a parte técnica que libera os alvarás. O senhor tem feito um trabalho que eu não sei se nós, santamarienses, vamos deixar o senhor sair tão cedo de Santa Maria. O nosso homenageado, o Fonseca, quem olha esse homem sério, não imagina o que tem por trás dele um homem com coração maior do que o Rio Grande. Imagina se ele tivesse o dom da oratória. nós somos muito gratos pela escolha que foi feita para o Poder Legislativo essa noite homenagear. A tarefa de bombeiro não é muito fácil, coronel. Eu fui bombeiro pelo um dia. Já encontrei dificuldade para achar roupa para o meu tamanho, que não era fácil. Há quatro anos atrás, eu fui convidado para ser bombeiro pelo um dia. E a atividade começava às oito da manhã. Eu cheguei oito e dez. E o instrutor disse assim, aqui o senhor não é vereador, o senhor é bombeiro, tem que pagar dez. Me fizeram pagar dez apoio. E durante o treinamento, o Fonseca, não lembro, mas eu recordo dele, foi o autor para me fazer perder o medo de altura. Porque tive que fazer o rapel descer aquela torre dos bombeiros. E eu perdi o medo desde aquele dia. Então, só quem vive o que o bombeiro vive sabe o que que eles passam. Muitas vezes se superaram pelas faltas de estrutura. Muitas vezes não foram olhados pelos governantes como deveriam olhar. Mas nunca deixaram de desempenhar suas funções. Seja ela profissional, humana, todos eles têm a parte da dedicação ao próximo. Como o seu primeiro lema, salvar vidas. E quando recebemos a escolha para homenagear o Fonseca, eu não tenho dúvida nenhuma que ele estende para todos os demais colegas de farda. Quem conhece, ele sabe do que eu estou dizendo. é um colega exemplar, querido por todos os seus colegas, tanto os seus superiores como os outros subordinados. E a gente conhece o Fonseca pelo trabalho que ele desenvolve. E eu vendo seus familiares aí, não tenho dúvida nenhuma que eles são o que te dão guarita para exercer a tua profissão, tua esposa, teus filhos, teus familiares. E essa homenagem, Fonseca, que tu recebe do Poder Legislativo, tu não recebe da Câmara de Vereadores. Tu recebe de todo o Santa Mariense, seja ele Santa Mariense de nascimento ou de adoção. É o Poder Legislativo que está homenageando, é o poder do todo. Então, toda a cidade de Santa Maria está reconhecendo o teu trabalho. e a gente só tem uma coisa para pedir nessa noite, que Deus possa continuar te dando muita saúde para que tu continue desenvolvendo suas atividades profissionais e outras atividades tu, com sabedoria e com muita saúde, como tu disseste na primeira parte do teu discurso. Nós todos aqui, todos os colegas vereadores, te desejo isso nessa noite. receba desse poder o nosso respeito, o nosso reconhecimento pela profissão de todos vocês, o nosso carinho e o nosso desejo que tu possa ter muito sucesso na tua vida. E eu não tenho dúvida nenhuma pela conduta que tu tem demonstrado até hoje, terá muito que comemorar e Deus vai ser generoso com aqueles que são bons de coração. E será contigo também. nós antes de iríamos cantar o hino para encerrar, logo após, nós desejamos a todos vocês um bom retorno aos seus lares, que Deus possa acompanhar até os seus lares. E damos, por isso, cerrado essa sessão. E desejamos a todos uma boa noite. Agradecemos. Agradecemos a presença de todos e os convidamos para imposição de respeito cantarmos o hino rio-grandense com letra de Francisco Pinto da Fontoura e música de Joaquim José Medanha. E, então, encerrarmos esta sessão solene. Obrigada. Boa noite. Como aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor e constância nesta única e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre ser forte, aguerrido e bravo povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor e constância nesta íntima e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Música 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 Música